O sonho é só um, Messi 99, Messi 99, queremos você, vamos ver se a gente consegue hoje, tô caçando, inclusive ontem, no vídeo passado, na real, a gente deu um cascudo no Messi 99 com o Benzema, mas hoje eu quero ele do meu lado. Já deixa o like e vamos ver o que a gente consegue, família, estamos na reta final do FIFA 23, logo mais teremos EA Sports FC 2024, e aí voltaremos com todos aqueles conteúdos de modo carreira jogador, modo carreira, mais experimentos, beleza? Então fiquem ligados, inclusive o Puskas apareceu, eu vou escolher ele, eu vou fazer um sorteio no meu Instagram, pra quem não sabe ainda do novo jogo do FIFA, EA Sports FC 2024. Quando lançar o jogo eu vou fazer o sorteio, mas já vai seguindo lá, tá, Lucas, DS, Cordeiro, ou vai no link aqui. Vamos lá, gente, por enquanto um time aqui mais ou menos, hein, bem mais ou menos, não tô gostando disso não, a gente tem dois icons, mas assim, pô, o Zidane tem cartinha melhor, o próprio Puskas tem cartinha melhor, o Sissoko aqui é bom, o Sanches ali também, é a tática God, mas a tática God que não tá com nada, né, a tática God que já foi God um dia, hoje ela não tá nem perto disso. O Marquinhos foi nosso primeiro zagueiro, o segundo zagueiro vai ser esse cara aqui, e agora vamos pro lateral esquerdo. Opa, cai o Henrique, e tem o Davis, aí fica difícil pro nosso amigo Kai Henrique, né, o Davisinho aqui pede passagem. Na lateral direita poderia ser aquele Balak. Não foi ruim, de Lourenço, ou então o Orosolini, mas eu vou de Lourenço, deixa eu ver, tem dedicação média, ele tem alta, né, difícil, né, eles são parecidos até, vou pegar o outro italiano, então vou pegar esse cara aqui. E no gol temos, temos, temos o nosso grande amigo Ransdale. Cara, precisa melhorar muita coisa, há muita coisa mesmo. Ó, no gol a gente já consegue melhorar com o Walker, boa, já dá uma melhoradinha de leve. Agora temos o Cancelo, mas a gente tá bem lá com o lateral esquerdo e o lateral direito, a gente precisa de zagueiro, na real. E a IEI mandou um zagueiro mais ou menos. Seguimos, Sanézinho, Debruninho, Mudriquinho, Comanzinho, vamos de Debruninho. Já tô pensando aqui comigo, gente, esse time aqui já vai embora, a gente vai montar outro, porque ele tá fraquíssimo. Eu sonhando com o Mestre 99, pegar o Eusebio. Pior que numa dessa o Mestre 99 aparece, daí eu vou ter que jogar com o time ruim, mas só porque eu vou ter tirado ele, entendeu? Numa dessa ele aparece. Ó, faltam algumas cartinhas. Klaus, a gente já tá bem de lateral, né, essa é a parada. Vai, Donniei, manda alguém interessante. Anthony não encaixa aqui, vamos de Mukhtar. Aqui foi triste, de balinha salvou, na verdade. Faltam duas cartinhas do primeiro time, hein. Já tô falando do primeiro time que a gente vai montar outro, certeza. Hum, não tem jeito. Vamos ter que montar outro. Vamos lá, tentativa número 2. Começamos com... Ficou complicado, hein. Vou pegar o Ocoxa, vai. Pegar o Ocoxa, que eu vou deixar esse trio aqui do ataque livre. Agora. Garrincha 98. Já é alguma coisa diferente, tá? Me traz agora o Pelé 99. Oxe, pior que foi bom. Esse Insigne é novo. Esse Insigne aqui saiu junto com o Messi 99. Isso é um indício legal. A gente tem também o Martinelli, que é ótimo. Bruno Fernandes. Mano, todos eles são boas opções. Mas como a gente tá no momento dessas cartinhas futs, eu vou testar o Insigne. Olha só, ele tem 5 barra 5. Ele joga de SA, ponta direita, meio campo esquerdo. Ele tem praticamente tudo acima do 90. O físico dele é fraco. Ele tem um ritmo muito bom. E tem... Nossa, ele tem muita característica, gente. Vai ser ele. Vai. Tem cartinhas melhores como o Bruno Fernandes? Tem. Mas vai ser ele. Bora. Vamos de meio campo central. Poderia aparecer mais um futs pra gente, né? Só pra deixar bem bonitinho esse time. Robertoni vai vir aqui. Mais um meio campo centralzinho. Nossa, foi triste agora essa sequência. Vanaken. E o ponta direita, hein? E o ponta direita, hein? Richardson. Interessante esse Richardson aqui. Esse Richardson é brabo. Mano, nossos pontas são lisos. 5 barra 5. Fidas e perna ruim. 5 barra 4. E 5 barra 5. Então, assim, são muito habilidosos. Vamos pra zaga. O meio campo central tá sofrendo. A zaga aqui foi até que interessante. Eu vou começar com o screenar. Mais um zagueiro. Mais um zagueiro. Mais um zagueiro. Alabá ou Kulibali. Difícil escolher aqui, hein, mano? Vou de Alabá. Lateral esquerdinho. Poderia vir o Davis level up. E veio 95. Coisa linda, mano. Esse Davis aqui é muito apelão. Boa, boa, boa. Agora, lateral direito poderia vir o Zaha Mutante. Não foi o caso. Vamos de Hakimi. Não é a melhora das opções. Mas, pelo menos, esse Hakimi não é tão ruim também. Hakimi normal. E no gol, o Ransdale. Navas. Tem aqui o Donnarumma. Acho que vai ser Donnarumma, hein. Vamos de Donnarumma. Beleza. A gente tem que reformar, vamos dizer assim, esse meio campo central que tá terrível. Agora o ataque tá bom. A zaga tirando o lateral direito. Tá ok. O lateral direito, como eu falei, dá pra ir com esse Hakimi. Vamos lá. Agora o reserva. Vamos pegar agora o Remiro. Lateral direito, Tony. Lateral direito, please. Não é que mandou? Mas também não foi uma melhora tão grande. Não foi uma melhora assim tão grande. Mais zagueiro. Mais um lateral direito. Deixa o Emerson aqui. Tá, a gente se deu mal no lateral direito. Fato. Vamos ter que acabar com um deles ali. Agora a gente tem que focar na meiuca central. Vamos ver se aparece alguma coisa aqui pra nos ajudar. Apareceu. Bruno Guimarães. Bruno Guimarães vai vir pra cá. Quem que a gente vai tirar, Manos? Tirar o Okocha por enquanto. Por enquanto a gente tirou o Okocha. Mais meio campo central. Meio N com Q. Não é meio campo central, mas aí não tem como rejeitar esse N com Q, né? Cara, a gente tem que tirar meio campo central, gente. Mas o Maguire atacante apareceu, velho. Só que aí tem um problema, né? Uai, ali eu posso jogar de meio campo central. Eu tô precisando de meio campo central. Esse é o grande problema. O Maguire vai ficar fora dessa. Foi mal, meu amigo Maguire. Você vai ficar fora dessa. Lateral direito. E olha, ponto esquerda também. Mas a gente tá bem de ponto esquerda. De Marcos vai ser nosso lateral direito, será? Deixa ele aqui. A gente perde em trozamento. Mas deixa o homem ali. James. Mais um meio campo central. Mais um lateral esquerdo. Mais um lateral... Dois laterais esquerdos, na verdade. E um zagueiro aqui. Cara, pegar o James. Chega de lateral direito, Tony. Nossa senhora. Mandou um zagueiro agora pra destruir, hein? Ou eu pego o Kanté. E aí eu faço ali. Vai ali, Bruno Guimarães e Kanté. Dá pra tentar. Ou eu boto o Bares ali, mano. Na zaga. Eu vou botar o Bares na zaga. Tony aí. Messi, 99. Que isso, mano? Que isso, velho? E agora? Quem vocês escolheriam? É, acho que o nosso amigo Richardson vai ter que ser banco, tá? Por incrível que pareça. Tem o Courtois também, mas aí, mano... A gente tá bem de goleiro até, né? Vamos melhorar a nossa ponta ainda mais. Tudo bem que a gente perde em torsamento, mas aí, mano... Nossa, acho que deveria ter pego o Courtois. Não sei. Não sei, não sei. Fico nervoso com esses momentos. Olha, deixei até o Richardson titular de início, tá? Mas a gente vai usar o Eto'o com certeza. E esse é meu time aqui, ó. Esse ficou meu meio campo. O Coxa aqui vai ter que fazer alguma coisa por nós, mano. Acho que vou deixar o Coxa aqui e o Baile mais centralizado, na verdade. Pô, nenhum treinador me ajudou em nada, mano. Que triste. E vamos testar esse Insigne, né? Vamos testar esse Insigne aí na frente para ver qual é. Não conseguimos o Messi ainda, o que é triste. Mas vamos lá para o jogo. Esse é o adversário. A zaga dele tem o Van Dijk 96, é o destaque do time. Vamos lá, gente. Ele já fazendo besteira aqui, quase entregando a bola. O time já vai para cima. Boa jogada. Ai, na hora do passe. Ó o Insigne, mano. De fora da área? Ele é liso, tá? Essa cartinha no Insigne é boa. Ih, rapaz. Quase que a gente marcou. Davis foi bem. Boa bola. Que defesa, mano. Garrinche em Insigne. Ai, não deu para driblar, não. Ó o Garrinche fora da área. Na trave. Que chute, mano. Hum, que bola, turma. Quem não faz, leva. Diogo Jota abre para a cara para ele. Hum, Trippier ficou para trás agora, hein. Chegou para o gol. Nossa, Trippier. Bota na conta do final. Depois dessa vai perder a vaga. Não pode, mano. Não pode. Mas foi muito mal. Viu o cara passar na frente dele ali de um jeito. Não conseguiu nem chegar perto. O James vai entrar ali. Vamos botar o Nkunku nesse meio campo também. Trippier foi embora. Muito mal no lance. Muito mal mesmo. Bruno Guimarães. Ó o Garrinche. Ah, esse Van Dijk aí. Ah, mano. Só foi eu falar. Ele errou. Vamos, Richardson. Não, Garrincha. 2x1. Empatamos. Eu elogiei o Van Dijk e ziquei ele. Ele errou na hora. É impedido? Não. Do Naruma salvou muito agora. Jogadaça do Garrincha. O Pombo bota na frente. Ah, Pombo. Está tropeçando na bola, hein. Ai, não. Tomamos. Tomamos gol. Tomamos gol. Entrou o Etor, rapaziada. Richardson mais atrapalhou do que ajudou. Essa etapa com... Dá um bico no contra-ataque que parecia bom. Recuperação da torre. Retor. É da defesa. Richardson. Perdeu. Não é o Richardson. É o Garrincha. Estou maluco, mano. Hum. O Eto'o saiu mal. O Eto'o fez. Eto'o entrou muito bem. 3x2. Vamos em busca desse empate. Eto'o. Eto'o. Que isso, Eto'o. Que isso, mano. O Eto'o destruiu todo mundo. Inclusive o Van Dijk. E a finalização dele foi um absurdo. Mano, que golaço. Cuidado. Ah, não. Rebateu no pé do cara. Está na frente de novo. Ai, sai daí, Garrincha. Sai daí, caramba. Ia ser o gol, mano. Bolão. Garrincha. Não é possível que a gente tomou esse gol. Gol bobo, mano. Diogo Jota. Diogo Jota 92 está simplesmente jogando como um Messi 99. Está maluco. Acelera, ninguém para. Passe interceptado. Vale a pressão. Pênalti. Pênaltizinho. Arranjamos um pênalti. Vai lá, Insigne. Bate mal. Errou. Bateu para fora. Ai, meu Deus. Insigne perde fácil no corpo. Atenção para voltar para o jogo. Vai. Valeu. Se a gente tivesse feito o gol de pênalti. Se a gente tivesse feito o gol de pênalti. Estaria empatando. Tem jogo ainda. Méssimo ataque querendo um empate. Ai, perdemos o gol, mano. É muito gol perdido. Ai, que mentira. É. Triste. Nosso ataque não rendeu o esperado. E muito gol perdido. Perder, mano, o pênalti ali. O que foi aquilo, cara? Fiquei muito pistola comigo mesmo. Eu tentei chutar quando estava a mirinha bem baixinha. Só que, mano, eu perdi o time um pouquinho e foi o máximo. O máximo. E aí a gente acabou perdendo o jogo, né? Tivemos muito mais finalização, mais posse, mais tudo. Mas faltou algo mais. Faltou. Faltou. É isso. Tamo junto. E até mais.